Música Fala pessoal, tudo bem? A gente tá aqui com o Rodolfo, ele é diretor de marketing da Saga Ele vai falar pra gente um pouquinho sobre o que eles trouxeram no stand, sobre a empresa E um pouquinho sobre o mercado Rodolfo, fala um pouquinho pra gente sobre a Saga Cara, em primeiro lugar, super obrigado pela oportunidade aqui na Comic Con A Saga, ela é a pioneira, a escola pioneira no ensino e desenvolvimento de games aqui no Brasil E também da popularização da computação gráfica Nós hoje temos 11 escolas espalhadas pelo país 6 aqui em São Paulo e 5 fora de São Paulo E a nossa proposta é se mistificar esse mercado Então os alunos vêm pra cá pra aprender também a desenvolver o seu próprio jogo Aquele que ele sempre idealizou, aquele que ele curte fazer, aquele que ele curte brincar E fala um pouquinho pra gente, o que vocês trouxeram, alguns pontos principais aqui do stand pra feira Então, qual foi a nossa proposta esse ano pra Comic Con? Enquanto escolas, vamos mostrar o nosso conteúdo Então você vai andar pela feira, nós trouxemos entretenimento Jogos de mercado, consoles, Xbox, Playstation e tal Mas trouxemos muito do que nós fazemos dentro da escola Então nós temos a ilha só com jogos de alunos E os jogos de alunos, vamos falar jogos índios, estão bombando mais que os jogos de mercado Que os consoles Se você pode dar uma volta, vocês vão poder ver Tem pessoal jogando no mercado? Tem, mas a fila pra jogar os jogos de alunos é um absurdo Isso tá muito bacana, né? Também trouxemos as esculturas e produção de máscaras protésticas O que é isso? São as máscaras, as maquiagens utilizadas em efeitos visuais no cinema Então quando você vê um cara assim com o olho caindo e tal É uma máscara que tem aquilo ali Então como é que é o processo da produção disso? Nós trouxemos também E estamos com ciclos de palestras aqui dentro Onde os professores estão explicando como é que é o mercado de games Como é que se produz um jogo Como é que você cria um personagem A importância da jogabilidade mecânica e tal Então nesse momento tá acontecendo uma palestra Tá lotado com gente sentada no chão Tá muito legal E também é um campeonato de dança de Just Dance Nós trouxemos pra cá Premiando aí o vencedor com o Xbox personalizado Da cantora Daya Que é uma cantora brasileira que está dentro do Just Dance Que é um jogo mundial É muito legal ter uma brasileira dentro do Just Dance E aí então ela vai estar aqui no game entregando o Xbox pro vencedor do campeonato E fala um pouquinho pra gente A gente vê que o mercado geek, o mercado nerd e afins Ele cresceu muito, muito nos últimos anos Como é que foi esse impacto? Aumentou a demanda? Como é que foi pra empresa isso daí? Cara, é maluco O pessoal fala que o Brasil vive uma crise, uma recessão, essa coisa toda e tal Eu não discuto isso, a gente lê jornais Mas nós abrimos três escolas esse ano E devemos abrir mais quatro no ano que vem A Comic Con, como exemplo, a maior feira de cultura pop A Comic Con Brasil, essa edição, é a maior do mundo Então nós estamos ocupando aqui o pavilhão de imigrantes inteiro e mais mezanino Sabe, é maior do que a Comic Con de San Diego Olha que absurdo Então isso está acontecendo aqui no Brasil Então você vê a feira de games que aconteceu em setembro A BGS, enorme também Você vê que é um mercado potencial gigante Um crescimento enorme E o Brasil, se ele não está no mesmo ritmo de crescimento do mundo Está um pouco à frente ainda A prova, eu acho que é o tamanho da Comic Con E ela lotava do jeito que está Entendeu? E aí o que nós estamos vendo? A demanda pelos nossos cursos Seja no curso de produção de filmes Que é fazendo no curso de computação gráfica Ou de produção de jogos Tem crescido assustadoramente Assustadoramente mesmo Então vamos falar Bacana É uma profissão nova? É, o pessoal descobriu essa profissão agora? Descobriu Tem um detalhe importante Não é uma produção Não é uma profissão É como você falar Ah, eu sou Eu trabalho com filme de cinema Tá, mas você faz o que no cinema? Você é roteirista? Você é cameraman? Você é diretor? Você é produtor? Você é ator? Então existem diversos profissionais no cinema Na área de games é a mesma coisa Tem diversos profissionais Na produção de um jogo Então desde o cara que define Qual vai ser o game designer Qual vai ser a história dinâmica do jogo Os níveis Até o cara que cria personagem Que cria o cenário Alguém que vai animar Alguém que vai programar Então não é um cara que faz tudo Não É uma carreira de profissionais E no curso ele vê tudo isso Ele aprende tudo e fala Gostei mais de A Mais de B Mais de C E a partir daí ele se especializa Naquela área Ok? Rodolfo, obrigado, viu? Obrigadão Valeu, galera Obrigado, 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 Tchau, tchau.